A certa altura, na página 151, Luís Mateus escreve, ao falar do Sporting Benfica, que nós empatámos 2 a 2, Luís Mateus escreve o seguinte, o empate surge por João Neves, num lance polémico já nos descontos, é o primeiro golo do jovem pela equipa principal, não muito longe daí, o humorista Ricardo Araújo Pereira, conhecido adepto dos encarnados, festejou o golo em direto, durante o programa, isto é, com quem trabalha da SIC. Desculpa-se de imediato, como é que estava tão difícil, e o momento torna-se viral nas redes sociais. Realmente estava difícil, e não era só o jogo que estava difícil, estava difícil o campeonato, ou seja, o Benfica chegou a ter 10 pontos de avanço, e nós chegamos ao fim do campeonato e dizemos, ufa, conseguimos não perder este campeonato, íamos perdendo este campeonato. Não quero deprimir toda a gente, mas o certo é que, claro que quando eu cheguei a casa naquele dia, depois de festejar em direto um golo do Benfica, enquanto estava, em vez de estar a trabalhar, eu devo dizer o seguinte, é claro que a SIC faz o que quer, porque os palhaços não têm um sindicato, obrigarem-me a trabalhar durante um Sporting Benfica, eu acho que viola qualquer artigo da Convenção de Genebra, quando temos 10 pontos de avanço, quando temos 4, eu acho que é, enfim, espero que o Daniel Oliveira seja julgado em Nuremberg, é quando as pessoas abrirem os olhos para este tipo de perfidia. Quando eu cheguei a casa, a minha mulher disse, estupidez, estupidez, não devias ter feito aquilo. E eu disse, eu sei, eu tive que reconhecer, claro que não devia, devia ter saltado para cima da mesa e ficado em tronco nu. Mas, portanto, o que aconteceu ali foi alívio de partirmos para o final do campeonato, ao menos com um empate, ainda por cima com o golo do João Neves. E, portanto, o meu, reparem, o meu balanço no fim desta época e após a leitura do livro de Luís Mateus, reforçado pela leitura do Luís Mateus é, obrigado Sr. Schmidt, parabéns, mas eu ainda não estou totalmente convencido. Não estou totalmente convencido. É claro que há, eu acho que há prós e contras, não é? Os prós são, como já disse, a conquista do campeonato, a introdução de João Neves na equipa. As minhas duas filhas querem casar com João Neves. Só o farão se eu não conseguir casar com João Neves primeiro. Adorei ver o João Neves. Várias vezes fui enganado nas celebrações do campeonato. Pensei, olha, um dos jogadores levou o filho. Ah, não, espera, é o João Neves. Parecia uma criança ali no meio, gostei muito de ver isso. O António Silva, que eu aqui para nós acho que é psicopata, no melhor sentido da palavra psicopata. Atenção, é um homem, não sei se vocês viram aquilo, mas ele tem 18 anos ou 19 no máximo. E quando o Benfica empata o jogo contra o Paris Saint-Germain em casa, notem, Paris Saint-Germain, Messi, Neymar, Mbappé, e o Benfica empata e os jogadores do Benfica estão a festejar junto à banderela de canto. E António Silva vai buscar a bola ao fundo da baliza e diz, não, vamos embora, a gente ainda ganha isto, anda, anda embora. E além de que esteve a mandar o Mbappé para os sítios e para, enfim, a discutir. É sim, gosto muito disso, parabéns também. E o Auresnes, também acho que Auresnes, que opta pelo mesmo penteado que nós, Luís, acho que Auresnes também gostei daquilo, gostei dessa contratação. Exatamente, gostei dessa contratação e imagino que tenha o dedo de Roger Smith. Os contras são aqueles que eu já falei, ou seja, há alguma fragilidade em alguns jogos, é a questão das folgas que me enervam, é as taças, nós, reparem, nós chegamos ao fim deste campeonato e ganhámos o campeonato, certo? Mas fomos eliminados da taça da Liga, é certo que sem perder nenhum jogo, mas num grupo, estávamos num grupo, éramos nós e três equipas da segunda divisão e nós não conseguimos passar nesse grupo. Fomos eliminados da taça pelo Braga. E eu acho que na Champions, reparem, quando o Benfica, esta ideia de estarmos 10 pontos à frente no campeonato e de repente na Champions, termos a sorte que o Fernando Santos esteve em 2016, em que o nosso lado do sorteio evita todos os reais madris e manchester cities desta vida, sem desprimor de serem equipas ainda assim muito difíceis, mas não são impossíveis, como essas potencialmente seriam. E o facto de a gente jogar em casa com o Inter, parece-me que foi mal observado, o Diogo Luís saberá melhor do que eu, a sua equipa foi mal observada, mas o facto de a gente ter perdido, porque havia um senhor do Inter que fazia cruzamentos diante do meio campo que davam a volta à área e foi assim que sofremos o primeiro golo e foi isso que esteve na origem do penalti, duas vezes. Não me parece por acaso, quer dizer, alguém devia ter estado atento a isso e dizer, sim, dá um chute naquele gajo. E o último contra da permanência de Roger Schmidt no Benfica é a minha saúde cardiovascular. De facto é isso, é o facto de estarmos, depois de estarmos 10 pontos à frente, chegarmos ao fim e dizermos, ufa, ainda bem que não perdemos. E isso foi, lá está, eu já estava desconfiado disso e reforcei essa ideia após a leitura do livro do meu colega Luís Mateus. Muito obrigado. Aplausos. Aplausos.